A melhor forma de dividir e destruir Deixar seus inimigos se matando entre si Do lado de fora se existem nesse canefão O arraial é o que o sistema apresenta com arma infalita Mas que uma bomba ouviu Se o ódio é preguisível, não há tanto exercível Tudo está como eles querem Olho para o tempo e consigo insumir O mundo é diferente, dentro daquilo Tudo está como eles querem Rindo sem perceber Que não consigo viver União O estúdio Noise Terror Vamos dizer que ele se tornou o verdadeiro Templo do punk rock Não apenas de São Paulo, mas do Brasil É o único local que a gente tem atualmente Que é totalmente dedicado ao punk rock Ao movimento punk Ao A transmissão dos ideais de liberdade É o único local seguro Além do bar do César Que está em São Paulo Para se curtir o som Que você sabe que não vai colar pilantra Não vai colar safado Não vai colar ambíguo Porque não vamos dizer que as pessoas aqui são selecionadas As pessoas que estão aqui dentro Elas sabem porque estão aqui dentro E as pessoas que não são bem vindas Sabem que não são bem vindas E não vão pagar para ver Porque aqui é pico punk e aqui tem punk Não parece um rolê assim Um som ou uma balada Parece que é uma festa entre amigos Todo mundo aqui se conhece, se respeita Existe uma afinidade com todo mundo E fora o som que é foda Então eu acho que esse espaço é fundamental Para a cena E mesmo que um dia ele não esteja mais aqui Ele vai ficar marcado na história O Nós, assim, eu acho que hoje É um espaço que mantém realmente Aquela questão da cultura punk Viva com a ideia De vivenciar, sabe? De questionar Assim, eu acho que é um dos poucos espaços Que você tem isso totalmente, né? A gente tem outros vários espaços Geralmente bares, né? Casa de cultura Mas o espaço que vive em si o punk Assim, totalmente Acho que o Nós é um dos poucos, assim Nós interrordar espaço para muita gente Faz bastante tempo Eu conheci aqui num rolê Que só teve discotecagem tem uns anos atrás Você tem poucos espaços para falar Quando você tem alguém que segura com força isso Que traz banda Que está começando Banda gringa fodida como o Ratus Você acha que isso aí é um... Los Fastillos também Los Fastillos São bandas importantes E você conseguir balancear coisas novas E coisas antigas e importantes Acho que tem uma força grande para a cena Mas acho que o grande diferencial do Nós é que é uma casa punk, né? Sim Porque você tem outras casas que tocam bandas punk Você não tem tantas casas com uma decoração punk Com um lugar que você entra e fala assim Essa casa é punk Estilo de vida, né? Essa casa vive o punk É isso aí 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 Antes da vida Eujść 1 5 Em 1 2 Para eles eu sou Um divinoso é inconstitucional Eles estão sentindo um saco Em todo lugar que eu vou A todo passo que eu dou Me perseguindo, me vigiando Não posso nem protestar Nem tentar me conscientizar Quais são eles para me enquadrar? As policiais e militares Arrancando a sua dignidade Eu não reconheço a sua autoridade Para eles eu sou Para eles eu sou Um divinoso é inconstitucional Eles estão sentindo um saco Para eles eu sou Para eles eu sou Um divinoso é inconstitucional Eles estão sentindo um saco Um divinoso é inconstitucional Vou decidir ter um destino Sem caminho certo da fé Feliz, estás jovem, sincrono Viver os outros tem que escolher Tem que escolher Ter uma cancha a você Vai valer a pena viver Valer a pena viver 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 Muitos os danos vão ter corrido Muitos os recursos são usados Vale a chance e não para você Vem aqui Mais uma vez Mais uma vez Ter uma cancha a você Vai valer a pena viver Vale a pena viver 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 Valeu a pena viver, valeu a pena viver 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 O nome da banda é Lixo Suburbano e a escolha de início não foi esse nome Só nos anos 90 que escolhemos Lixo Suburbano Por que, a questão de como nós somos de periferia Então a gente via que as pessoas sempre foram tratadas como lixo É um modo que a sociedade e a comunidade mais Saúde providas são tratadas, são tratadas como lixo, por isso, lixo suburbano. O nome da banda é 90 em chamas, e surgiu a ideia de homenagear o pessoal da década de 90. A banda surgiu em 2012, na região da Zona Leste, e a ideia era fazer o som de maluqueira. Estamos há quatro anos aí, e quem sabe aí um futuro longo. Não tem que ser fander, não tem que ser fander A falta de esperança traga pro nação A calma de verdade já é sumião A sua combatia pode ser matal Porque o seu silêncio vai se fazer mal Não tem que se esconder, não tem que se esconder Não tem que se esconder, não tem que se esconder Não tem que se esconder, não tem que se esconder Não tem que se esconder, não tem que se esconder Não tem que se esconder, não tem que se esconder Não tem que se esconder, não tem que se esconder Não tem que se esconder, não tem que se esconder A banda se chama Baldius, cara, foi um processo meio louco pra gente achar o nome da banda e era um lance meio que a gente foi pensando em várias coisas e se inspirando muito na questão do vazio, do Black Generation que tinha nos anos 70. E Baldius que vem do vazio mesmo, questão do terreno baldio, né? É, tem a ver também com o largado, né? Deixado de lado pela sociedade, é o terreno esquecido. Um espaço que alguém tem, ninguém pode ocupar, mas ele tá lá. Um espaço que alguém tem, história com a dor, história com a dor, história com a dor, história com a dor. Okay. Tchau, tchau. O nome da banda é Pés Sujos E está intimamente ligada ao bairro de origem da banda Que é o Itaim Paulista, aqui no extremo da zona leste Pés Sujos era o nome de uma equipe de gincana de bairro Que era muito comum no nosso bairro nos anos 90 E uma irmã mais velha minha, umas tias minhas participaram Elas faziam rolê rock'n'roll, rolê punk rock e tal E um certo dia eu montei a banda Não tinha um nome para colocar, isso em 2004 Aí eu vi a minha tia limpando a casa vestindo a camiseta do Pés Sujos Aí eu falei, pô, esse nome é bacana Música 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 Pegada de Cadillac Tem algumas músicas de rock clássico, antigo Tendo uma música do Clash, né, pra gente no Cadillac E nessas de não achar nome, não achar nome, a gente foi ficando com um nome do Cadillacs A banda tem 12 anos já, desde 2004, desde abril de 2004, na estrada, na luta Música 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 O que será próxima vítima é feição da batilha, pois hoje em dia é assim, não sei quantas vezes é a refeição do dia. Uma batilha chamada, governo, uma batilha chamada, governo, uma batilha chamada, governo, completo, 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 desespero. Nós somos os Injetores, a proposta da banda é levar a ideia até a pessoa e com essa ideia passada fazer ela caminhar aí por um algo legal. Nos encontramos e acabou rolando e tal, mas mais por insistência mesmo. E a vontade de fazer acontecer também a parada, tipo, às vezes a gente não tem facilidade para tirar o som e tal, mas a vontade de fazer acontecer é maior e tal. E a vontade de fazer acontecer é maior e tal, mas a vontade de fazer acontecer é maior e tal, mas a palavra é maior. Começa agora a pensar A tua paz irá onde irá Passados de indoração Com o seu grito de liberdade Se ganhou por tudo o que é consumido Com o seu dinheiro faz a grande festa A tua paz é a grande miséria E se tem que somos iguais E que a lei se aplica igual E isso tudo é uma puta mentira Começa agora a pensar A tua paz irá onde irá Passados de indoração Com o seu grito de liberdade Se ganhou por tudo o que é consumido O seu dinheiro faz a grande festa E a sua paz é a grande miséria E se tem que somos iguais E que a lei se aplica igual E isso tudo é uma puta mentira Começa agora a pensar Começa agora a pensar A tua paz irá onde irá Passados de indoração Com o seu grito de liberdade Começa agora a pensar Começa agora a pensar Começa agora a pensar A tua paz irá onde irá Passados de indoração Com o seu grito de liberdade Não se... A banda se chama Pelare Que em latim significa Algo próximo de fazer a guerra Guerrear, né? Fazer três anos em agosto. Mas todo mundo já tocou em outras bandas. Menos eu. O João caiu de gaiaba. Acho que todo mundo também aqui começou novo nessa ideia de movimento e tudo mais. Acho que a molecada já quer montar banda. Isso foi o que incentivou também. Acho que todo mundo já adentrando nessa ideia do punk, de passa você mesmo, de revolta e tal, pós-esquerda. Tem um ideal também. O punk também é uma coisa que protagonizou toda essa ideia politizada que a galera tem. Por mais que você fale um punk não é tudo, mas é o que dá o start. Acho que em todo mundo. Com certeza. E aí 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 E acabou ficando isso aí. A banda surgiu, começou em abril de junho de 2014. Abril de junho, por aí mais ou menos. Eu tive dedo nesses dois anos, então eu não me lembro. Na verdade, começo de 2015 a gente já começou na porrada mesmo e tocando em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar que chamava a gente, tudo quanto é lugar que interessava para tocar, que não tivesse batifaria, a gente estava lá, entendeu? Então, começo de 2015, na verdade, foi o marco zero aí. É uma vez, eu não sei se não há o que se impressionar. E venho no perigo agora e sempre. Não me pergunto o que será. Eu não tenho nada declarar, nada declarar. Nada declarar é onde já vou se pensar! A bomba relógio escútil, não há o que recuperar Uma coisa a resolver na rua, ouço na mesa do jantar Eu não tenho nada a declarar, nada a declarar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, nada a declarar Nada a declarar, nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Eu não tenho nada a declarar, eu vou deixar você pensar Nós somos o Clint e escolhemos esse nome por conta de um movimento do boxe e por conta do Clint Eastwood também. E ator de faroeste, virou diretor depois. Não tem muito tempo de estrada não, é bem recente. A formação do Pedro é em 2014, mas essa formação que começou a fazer letra, etc, tem um ano mais ou menos, um pouco menos. O meu Deus me perteneu, ele é só do meu pai. Honrarei suas cores, você deu errado. Honrarei suas cores, eu quero ganhar. A dor de faro, cheguei hoje meu povo. O meu Deus me perteneu, meu esforço hoje em Paraná. Honrarei suas cores, eu quero ganhar. 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 Agora eu tenho que sentar Eu não te puto nessa Eu vou ficar atirar Eu vou ficar atirar Eu vou ficar atirar Timża 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 É domingo, sei que hoje eu vou ficar Me sentirei, eu encontro hoje do acaso É domingo, sei que hoje eu vou ficar 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 É domingo É domingo, sei que hoje eu vou ficar O punk for fun É domingo, o punk Completa tudo É domingo, eu vou ficar 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 Eu vou ficar É domingo, 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 eu vou ficar Ficar parado, ficar calado, não se mexer, não se mover, não tomar atitude, só ficar reclamando, e aos poucos nós vamos morrendo, e a pior das mortes, não é a morte do corpo, não é a morte do corpo, não é a morte do corpo, a pior das mortes, é a morte da alma, é a morte da alma, é a morte da alma, é a morte da alma! Uau 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 uau! Uau 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 uau! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Feliferia 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 Que me matam à doa Deixam de cantar na rua Ei, políticos que só querem roubar Por isso eu vou lutar 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 Vivo pela igualdade Vivo pela fraternidade Vivo pela liberdade Vivo pela periferia Grito, periferia Grito, periferia Grito, periferia Grito, periferia 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 Eu vou lutar Por isso 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 eu vou lutar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Uma grande rolê, uma grande aldeia até morrer Mas jamais me faz, não me so, não dá mais para esquecer São histórias de amigos, uma grande rolê Uma grande aldeia até, uma grande aldeia até, uma grande aldeia até morrer Uma grande aldeia até morrer E se você ficar, o que te vai retirar? Primeiro, você vai lembrar que é a sua família O que não me chama, o que não me chama, o que vai retirar? Atinja o seu ideal, ele não quer lutar, ele só quer lutar Ele só quer lutar, ele só quer lutar O que não me chama, o que não me chama, o que vai retirar? O que não me chama, o que não me chama, o que vai retirar? O que não me chama, o que vai retirar? O que não me chama, o que não me chama, o que não me chama, o que vai retirar? Também é proibida, mas pode ser que me passaram em vida E quem é por patada, se ele era junto da minha equipe E se eu não te limita, e se eu não me peguei Pagando pra ser fim, pagando pra resistir Mas o povo engana, pode me comprar Tão a gente cantado, se eu não me peguei Será que a cita deve ser? Será que isso é que a guerra? Amanhã promete o que dá, pagando o sabor e comente a paz E a capacidade, que ele é que for já se crime E se eu não me peguei, se eu não me peguei Pagando pra ser fim, pagando pra resistir Mas o povo engana, pode me comprar Mas o povo engana, pode ser fim, pagando pra resistir Mas o povo engana, pode ser fim, pagando pra resistir Se você for levar ao pé da letra o que significa liberdade Em nenhum momento ela combina com o argumento de certos grupos Para andar com grupos de intolerância, grupos fascistas De usar o nome visual punk para cometer atos de preconceito, de intolerância, etc Eu acho que a pessoa a partir do momento que ela fala de liberdade Ela não tem que pensar na liberdade dela Quando a pessoa quer saber de liberdade, ela quer uma sociedade livre Ela quer liberdade para todos Liberdade para todos só é possível sem preconceito, sem tolerância, sem racismo, sem pilantragem Propagar ideias, reacionar áreas, não tem nada a ver com punk Essas são coisas muito distintas Cara, assim, vou contar uma história do próprio Rafa Que era o vocalista da banda, que ele morava lá em Diadema E o cara, em frente à casa dele, morava um cara que tinha um determinada época O cara decidiu fazer uma swastika na mão, assim O cara não sabia nem direito o que que era, tá ligado? E aí nessas de liberdade, cara O Rafa era um cara que era completamente contra a violência, assim, né? O cara ia lá e conversava com o cara Falando, mano, o que é isso aí que você está fazendo? Eu não entendo o que isso aí que você está fazendo E era uma ideia de tentar mostrar para o cara que aquilo ali que ele estava fazendo está errado Então, nesse sentido, eu acho válido Agora, no sentido que você vê que tem gente que está vindo Colando no negócio que a gente está fazendo Está tentando fazer crescer E está vindo ali para arrumar briga Para dar facada nos outros Pelas costas Para disseminar discurso de ódio Disseminar discurso diferente do que a gente acredita Do que a gente prega Isso aí não tem ideia, entendeu? Tem aquelas pessoas que criticam essa questão de Ai, mas é skinhead, é punk Mas qual que é a ideia? É um visu? É um som? Ou é algo que vai muito além? Que é o posicionamento político Como você se enxerga no mundo Como você, né? Luta para uma sociedade melhor E a gente percebe que isso falta muito Que tem mais essa questão de julgar Visual, som, né? Do que a questão política mesmo De que o que você defende E o que você acredita para uma sociedade melhor Eu já acredito que o mundo Ele precisa de pessoas que sejam mais tolerantes Pessoas que amem mais Pessoas que respeitem o próximo, né? E isso é algo do humano Do ser humano Ele não se engloba Principalmente no punk Ou no skinhead Ou seja lá o que for Isso faz parte do Da pessoa É FIGA! FIGA! Quando falam nela, toquei o nariz Que usa muita sopa, a arma que é a fonte Valeu, mas quer procurar o seu sentimento De você, concorda A ética da voz de vendimento Agora, quero te curar que polícia vem Correto, vamos da gente O café da paz, o mundo é caridade A ética da voz de vendimento É o seu sentimento, cooperava com vivência Que ainda não defesa É que é princípio, resta cocaína A paz, consequências É pune fluência Na falta de esse cara, dá-se truques Que agora ocasiona umas dificuldades Na verdade, confundava Não pode rolar Idiota, se provoca, mas é bom pra segurar Antes de protestar contra o que é espalho ideal Não pode rolar Não pode rolar Não pode rolar Não pode rolar Cada vez mais subdivisões Cenas paralelas cada vez mais isoladas Muita hipocrisia, muita falsidade Nos subdividimos em prefixos e sufixos Quem é mais libertária? Quem é o mais libertário? A luta contra o Estado virou luta por Estados Enquanto se discute quais gangues brigaram Mas o direito seu foi privatizado Vertentes da política se esforcem a essência Mostrando rebeldia sem justificativa Quer uso a violência? Se tranque na sua casa Assista Warriors e Laranja Mecânica Se nós confessamos os valores morais da sociedade Por que nós continuamos a imitá-los? Se temos como objetivo Alguma mudança na sociedade Então vamos começar pelo próprio movimento Respeito e humildade entre quem luta são tudo Pra acabar com o respeito de quem que manda no mundo Nos dão bala de borracha quando pedimos flores É que impedir nosso papel humano dos senhores É que já vindo essa consequência Mas o tempo é preciso influência Da falta de esse cara da atitude Que agora o cantor não vai desistir tudo É que te quer que consiga Banda de borracha Se inscreva no canal 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 E cada um E aí 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 E aí